Cuidado com o desmão dele, olha aí, olha, tira o que está sujo, abriu, agora pega lá o outro, segura no papai, segura no papai, vai, agora esse aí, o outro aí, olha, segura no papai, o de baixo, cara, o de baixo, não, bota, vai sonhar, vai tirá, não foi nao, vabózinha, não foi nao, vai fazendo aqui para mim comida comidinha, é… E aqui agora, aqui embaixo olha, tirou o, tira aqui do lado. Segura, mano. Toma. Bota lá. Aqui tem uma variedade de arraba. Aqui é um danado, né? Você viu o leguinho, o cardápio dos bichos é bom, viu? É, meu. Tirou lá. Um, dois, três, quatro, cinco tipos de comida. Um, seis. Um, dois, três.